Estamos de volta pessoal, Mulher Gata Aventura, conta pra gente quem são os patrocinadores desse nosso bloco Gata Aventura. Este bloco é patrocinado por nossos amigos e colaboradores. Moto Forte, concessionária Yamaha Sorocaba. Força e Motos, concessionária Kawasaki Sorocaba. Moto Fácil, concessionária Motos Amazonas. Única, agente autorizado, clara empresas. Sonho em Viu, engenharia de fundações. Pessoal, continuamos no Salão Duas Rodas 2009. Agora tem Biobike e bicicletas elétricas. Vamos conferir. Miau. Música. 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 A Milton Moto Aventura Salão Duas Rodas 2009, pessoal. Nós estamos aqui nesse lindo estangue da Biobike. Estamos aqui com o Alexandre Almeida, gerente comercial dessa linda empresa de bikes, né Alexandre? Alexandre, fala pra mim, qual é o tempo, a história da Biobike pra gente? A Biobike tem dois anos de história. Nós começamos com um projeto em 2007 e agora estamos vendo esse projeto se realizar, trazendo as bicicletas aqui pro Salão Duas Rodas. Nós estamos concretizando um projeto que é de bicicleta elétrica, uma coisa nova no mercado brasileiro, que já existe há uns 15 anos no mundo e agora finalmente chegando ao Brasil. E o forte da Biobike são as bicicletas elétricas, né? Fala um pouquinho pra mim da capacidade dessas baterias, é de lítio essas baterias? É, nós temos bicicletas com bateria de lítio e bateria de chumbo ácido. A bateria de lítio tem uma capacidade maior de quilowatt por peso, né? Então você consegue transportar, fazer uma autonomia maior dentro de um peso menor. Você tem uma bateria que pode fazer 45 quilômetros de autonomia, como essa que nós temos aqui, pesando apenas 2,2 kg. Enquanto as baterias de chumbo precisam pesar 17 kg pra fazer a mesma autonomia. Então nós temos bicicletas com baterias de chumbo, que são bicicletas com um custo menor e bicicletas com bateria de lítio, que tem um custo ainda maior. Nós esperamos que com uma escala esse custo se reduza e fique acessível a todos nós. Legal, Alexandre. Fala um pouquinho pra gente também das grandes novidades da Biobike pra esse Salão 2009. É, a Biobike tem como novidade aqui são as bicicletas que transportam duas pessoas, transportam cargas e também as bicicletas de alumínio, que facilitam bastante a mobilidade. Nós temos uma linha tradicional e agora estamos chegando com essas duas novidades, que era uma solicitação do mercado e agora sim, a gente mesmo com esse pequeno início aí nosso, a gente já vê o mercado pedindo esses modelos e a gente está começando a atender o mercado com esses modelos. E alguma novidade pra 2010? Em 2010 tem mais novidades sim, a gente vai trazer a linha que nós chamamos de linha saúde, que é uma linha voltada pras pessoas de terceira idade, pras pessoas que têm alguma deficiência física, mas que precisam do modal, da locomoção, bicicleta e também já começa a linha logística, que é uma linha que pra atender a entrega, a disponibilidade de carga dentro das empresas, dentro do comércio. É isso aí, Alexandre. Parabéns. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelas bikes. São lindas, maravilhosas, né? Surpreendentes, pessoal. A gente que não conheceu a Ocaba, que nós temos aí muitos quilômetros de ciclovia, nós precisamos conhecer essas bicicletas elétricas que são maravilhosas, são lindas. Parabéns, Alexandre. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, sucesso pra você, boa sorte, viu? Tudo de bom. E obrigado por participar do nosso programa, Hamilton Moto Aventura. Muito obrigado, Hamilton. Ótimo. É isso aí, pessoal. Hamilton Moto Aventura, Salão Duas Rodas 2009. A luta continua. 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 Voltamos já pessoal, não saiam daí, a luta continua, Mulher Gata Aventura Estamos aqui na Única Telecom, agente autorizado, claro empresas, atendendo as necessidades de telefonia celular corporativa, escolhemos a melhor solução de acordo com as reais necessidades de sua empresa, proporcionando tranquilidade e principalmente economia. Temos uma equipe de consultores confiáveis e competentes, nosso grande diferencial é a atuação ética e responsável, pós-venda é uma de nossas marcas, aproveite a tarifa mais barata do mercado, 28 centavos o minuto para qualquer ligação local, faça sua análise de custos de telefonia sem compromisso, vamos até sua empresa e demonstramos que ela pode fazer muito mais, gastando bem menos. Ligue já, 3418-7617, Única Telecom, sinônimo de economia, o endereço é Avenida Washington Luiz 633, o site é o www.unicatelecom.com.br, redução de custos sempre é bem vinda, então vem pra cá. Motos Amazonas, 30 anos de tradição, estamos na moto fácil, concessionária das motos Amazonas, não percam esta promoção super especial, Amazonas 110 cilindradas, partida elétrica, completa, apenas 3.490, tá barato ou ainda sem entrada de 48 vezes, de 147 reais. Tem mais, tem mais essa Fabinho, mostra lá, Caena 125k, completa, maravilhosa, sem entrada, 48 vezes, de 161 reais. Tem mais, mostra a scooter Fabinho, Amazonas 150 scooter, super linda, sem entrada, 48 vezes, de 225 reais. Tem mais, Amazonas 250 C1, a custom 250, mais linda do Brasil, sem entrada, 48 vezes, de 498 reais. Quadriciclo 250 Selva, super lindo, à vista, 12,990, ou 12 parcelinhas, de 1.251 reais. Endereço, rua Comendador Oéter, 1.370, Sorocaba, faça seu cadastro pelo telefone 3418-6909. Vem pra cá!